Incomparável Amor Que Deus derramou Doou o Seu sangue E me deu vida Tua cruz pesada foi Rejeição enfrentou Doou o Seu sangue E me deu vida Não vou duvidar Do que podes fazer Pois as Golubel Me chamou pra Te ver Tua cruz pesada foi Rejeição enfrentou Doou o Seu sangue E me deu vida Não vou duvidar Não vou duvidar Do que podes fazer Pois as Golubel Me chamou pra Te ver Me chamou pra Te ver Não vou duvidar Do que podes fazer Pois as Golubel Me chamou pra Te ver De uma vez por todas Ele nos tirou do vale da sombra da morte Nos comprou com o Seu sangue Ele nos justificou Pelo sangue precioso derramado naquela cruz Levantem Suas mãos Regra Sua voz E vamos declarar juntos Que nós não mais somos escravos Somos filhos de Deus Não mais escravos Não mais escravos Justificados Pelo sangue de Jesus Não mais escravos Justificados Justificados Pelo sangue de Jesus Não mais escravos Justificados Justificados Pelo sangue de Jesus Não mais escravos Pelo sangue de Jesus Não mais escravo justificado Pelo sangue de Jesus Não mais escravo justificado Pelo sangue de Jesus Não mais escravo justificado Não mais escravo justificado Não mais escravo justificado Rasgou o véu Me chamou pra te ver Não mais escravo justificado Não mais escravo justificado Não mais escravo justificado Obrigado.